Line Up do Keynote Fest causa polêmica divulgando Pantera como uma das atrações, e o dia do metal no Rock in Rio pode estar com os dias cotados. Além também de outras novidades no mundo do rock e metal, provando que esse maravilhoso gênero musical está mais vivo do que nunca. Tudo isso e muito mais nesta edição do Giro Mensal, logo mais depois da vinheta. Fica aqui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Fiquem tranquilos e vamos nessa! Joey Lee Turner assume que é careca. O vocalista que já passou pelas bandas de Purple e Raybon, divulgou recentemente que está para lançar um novo álbum. E nesta divulgação apareceu careca. Acontece que ele tem alopecia desde os 14 anos, e para manter sua autoestima começou a usar peruca. Estou destacando essa notícia, pois sua grande característica, estética, era o seu cabelo. Eu só achei estranho que em todas as milhares de apresentações, a peruca dele nunca saiu. E o Rock in 1000 chega ao Brasil e recruta estudantes de escola de música. A maior banda de rock do mundo, claro, em termos de quantidade de integrantes. Conhecida por reunir mil músicos para tocar clássicos do rock. A banda fará show no Allianz Parque em São Paulo e será no dia 1º de outubro e os ingressos já estão à venda. Infelizmente, algumas semanas atrás tivemos a morte do vocalista Steve Grimmitt, que ficou mais conhecido por ter cantado na banda Green Ripper. Grimmitt foi um dos mais virtuosos vocalistas do gênero, e já foi candidato a tocar em bandas como Iron Maiden e Black Sabbath. Recentemente fizemos um vídeo sobre a sua carreira. Clica no card para assistir depois, pois está muito legal. E, novamente, fica aqui os nossos sentimentos para os familiares, os amigos e os fãs. E, por fim, foi divulgado o line-up do Keynote Festival de 2022. O evento acontecerá pela América Latina entre os dias 9 a 18 de dezembro, passando pelo Brasil no último dia. E ele vai contar com o Judas Priest e Pantera como uma das grandes bandas para prestigiar esse festival. Sim, é isso mesmo, o Pantera. Que mesmo sem os irmãos Abbott já falecidos, o vocalista Phil Anselmo junto com o baixista Rex Brown voltaram a tocar assumindo o nome da banda. Para completar, temos Zach White na guitarra e Charlie Bennett na bateria. Por mais que eu goste da ideia de fazer um tributo ao Pantera, que nada mais é que isso, né? O que eu acho estranho é divulgar como a volta da banda, logo nesses tempos em que os irmãos fundadores já não estão mais entre nós e também após as polêmicas do Phil Anselmo. Mas, o que não podemos negar é que agora sim o Keynote Fest está com um line-up de respeito. E você, o que achou da confirmação dessas duas bandas? Gostou da volta do Pantera? Comente aí embaixo. E por falar em line-up, o Rock in Rio já está por aí e o Dia do Metal está cada dia a mais com os dias cotados. Isso porque o dia em que tem como Iron Maid a grande banda para chamar o público para o festival, teve menos procura com relação aos outros dias. E os ingressos demoraram para esgotar. E o que você acha? Por que acontece esse fenômeno com o passar de cada Rock in Rio? Será que é porque o Rock in Rio sempre chama as mesmas bandas para o Dia do Metal? Ou o público já não acha o Rock in Rio mais tão relevante? A concorrência de outros festivais, como o Keynote Festival? Ou também as bandas que participam do Rock in Rio fazem shows separados em outras cidades? Enfim, que é o próprio Iron Maiden, né? Comente o que você acha. E agora sim, vamos para os lançamentos. E como de costume, será com o Douglas Pinheiro. Então, por enquanto, eu me despeço por aqui. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro, trazendo os lançamentos. Mês de agosto, 2022. E o mês de agosto começa com um novo disco de inéditas do Amon Amarth. É, os Vikings atacam novamente com um excelente disco que vale a pena ouvir. Se você é fã da sonoridade, podem ficar tranquilos que a banda mantém a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. E o Soulfly, que traz Max Cavaleira em mais um excelente álbum. Soulfly Totem é o novo trabalho de inéditas. E olha que disco sensacional. O Soulfly, nos últimos trabalhos, tem feito um som pesado, incrível. E esse disco tá direto e reto. Sem firulas, sem frescuras, sem abrasileiradas. Tá um disco pauleira, do início ao fim. Vale a pena ouvir. E o Ark Enemy está de volta com um excelente disco. E neste novo trabalho, muitos fãs têm considerado como um dos melhores trabalhos do ano de 2022. Na minha humilde opinião, este novo disco do Ark Enemy é bem melhor que o disco anterior, mas ainda não superou o War Eternal, não. Que foi o primeiro trabalho com a Alissa nos vocais. Mas esse novo trabalho do Ark Enemy está excelente. Vale a pena ouvir. Bem melhor que o disco anterior. E agora vamos falar de um projeto que reúne os ex-integrantes das bandas Wind Flames e Dark Tranquility. É o The Hello Effect. Com o seu disco de estreia, Days of the Lost. O disco traz a mistura ali do som, da sonoridade, das bandas In Flames e Dark Tranquility. Se você é fã dessas duas bandas, vale a pena ouvir esse disco de estreia do The Hello Effect. Porque é sensacional. Muito bom. Saindo de uma linha pesada, vamos para o Hard Rock sueco. Estou falando do Hit, com o seu novo trabalho, Force Marjorie. Nesse novo trabalho, a banda traz de volta aos vocais o seu vocalista original. O vocal que gravou os dois primeiros trabalhos de estúdio da banda. Porque o Eric Grom, todo mundo sabe, foi pro Skid Row. E o Hit continua firme e forte. Ao invés de contratar um novo vocalista, eles resolveram trazer de volta o seu vocalista original. Lembrando que o Hit virá ao Brasil, para o Festival Summer Breeze. Para divulgar esse álbum. E o Skid Row vem com o Eric Grom. O que será sensacional. E nesse novo trabalho, o Hit mantém a mesma pegada e a mesma linha de discos anteriores. É aquele Hard Rock farofa dos anos 80. Bem trabalhado, bem executado, moderno. Eu, particularmente, adoro o som dessa banda. E esse novo disco está muito bacana. Claro que o Eric Grom faz falta. E o Five Thing Death Punk está lançando um novo trabalho de estúdio, o Afterlife. Esse disco vazou um mês antes do lançamento. Vocês acreditam? Mas porém o lançamento oficial só saiu agora no mês de agosto. É o Five Thing mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo de discos anteriores. Se você é fã da sonoridade do Five Thing Death Punk, é mais um álbum que vale a pena ter e ouvir. E o Soulworks está lançando o seu novo trabalho de inéditas, que vem dividindo a opinião dos fãs. A banda resolveu apostar nos vocais mais limpos. E claro que os fãs mais antigos já vêm criticando. E claro, tem aquela outra parcela de fãs que vem curtindo bastante a sonoridade. É o tipo de álbum que você pode estranhar na primeira vez que você vai ouvir. Você precisa ouvir mais vezes para poder absorver este novo disco do Soulworks. E o Machine Head está lançando o seu novo trabalho de inéditas, o surpreendente. Of Kingdom and the Crow, onde o Machine Head volta às suas origens. Isso mesmo, está um disco pauleira. Menos vocais limpos. Muito cultural, disco pesado, que vem surpreendendo os fãs e que já está entrando no top 10 de melhores discos de 2022. Os fãs surpreenderam bastante com esse novo disco do Machine Head. Eu particularmente, que não sou um grande fã da banda, gostei muito, mas muito mesmo, do novo trabalho deles. É o Machine Head voltando às origens, com um excelente disco de estúdio. E o polêmico Ted Nugget está lançando mais um trabalho de inéditas. É o Detroit Muscle. Para quem curte a sonoridade da carreira solo do Ted Nugget polêmico, vale a pena ouvir e curtir o seu novo trabalho. E a Frontiz Records, com seus mil e um projetos, forma mais uma banda. É o Generation Radeon, que consta com o Jim Castro Novo, atual batalha do Johnny. O álbum se chama Generation Radeon. Ele traz aquele rádio rock bem trabalhado, bem executado, com músicos competentes, que vale a pena ouvir. E o Nordic Union lança seu terceiro trabalho de estúdio, a Animalistic. A banda reúne Eric T. Marson do Eclipse. E nesse terceiro álbum, está sensacional. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores, o Nordic Union ainda não se apresentou ao vivo. É mais um daqueles projetos da Frontiz, que os caras se reúnem, grava, mas não faz turnê. O que é uma pena, porque a banda é excelente. E encerrando os lançamentos, mês de agosto de 2022. Uma banda de heavy metal dos anos 80, com quase 40 anos de estrada, mas com uma discografia bem curta. Marcando a estreia de um novo vocalista, o T-Sundog está lançando o álbum Midnight. Gente, pra quem curte aquele heavy metal dos anos 80, bem trabalhado, bem executado, vale a pena ouvir. E esses foram os lançamentos, mês de agosto de 2022, no quadro Giro Mensal. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Obrigado, valeu, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto